Estamos aqui na Serra do Cachimbo, motorista. O celular deu um aquecimentozinho, mas agora voltou a gravar. Vamos que vamos aqui, ó. Subida pesada, hein, pessoal? BR-63, Serra do Cachimbo. Mas aqui tem terceira faixa. Positivo. Vamos lá no Cataruga daqui a pouquinho. Deixa o sol friar. Olha a mata. Olha a mata. Olha a onça, motorista. É, motorista, será que tem onça aqui? Aqui eu não sei, viu? Será bom nós pararmos para nós procurarmos uma onça ali? Eu estou meio nervoso. Se eu pegar a onça, eu dou um tapa na cara dela. Ah, que isso. Você não falou que faz isso, não, né? Ah, de repente eu tenho uma coleira aqui no caminhão. Se eu tiver uma coleira, a gente tenta a sorte. Pegar ela na coleira, fazer um carinho e depois soltar. Não, ele falou em onça aí. Eu vi um cachorro aqui. Agora tem um cachorro aqui do nosso lado aqui. Eu falei, gente, será que é uma onça mesmo? Ah, você confundiu um cachorro com uma onça? Ah, não. O que você tomou, motorista? Fala para mim. Abriu o seu coração. Não, eu vi só ele passando pela valeta ali de cabecinha baixa. Eu vi o lombo andando, né? Digo, é, mas não é possível aí. O que é isso, velho? Confundiu um cachorro com uma onça? É, realmente foi o Guaraná que nós tomamos. Ó, onça tem rabo? Onça tem rabo. Onça tem quatro patas? Onça tem quatro capadas, tem quatro patas. Onça tem os dentes? Onça tem dente afiado. Tem uns pelinhos no focinho? Onça tem os pelinhos no focinho. Tem onça pata com marronzinho? Tem onça pintada. Então parece uma onça, mas não é onça. É o cachorro. Mas o cachorro não é pintado, motorista. E é minúsculo. Fala comigo. Me ajuda, motorista. É uma onça parda. Ai, meu Deus. O motorista não está muito bem, não. Cláudio Alcântara. Foi o Guaraná. Eu tenho certeza que aquele Guaraná não estava legal, não. É, Tubaína. Tubaína, Guaraná. Você gostou da Tubaína do Mato Grosso? Eu gostei da Tubaína do Mato Grosso, hein? Aquela Tubaína de Maracujá, né? Tá calma, gente? Positivo. Aí a Serra do Cachimba aí, você vazia, hein? Fazendo uma média. Positivo, hein? 3,6 de média no momento. O consumo instantâneo 0,8. E vem aí o novo Scania, no 9 eixo, passando aí, ó. Acelerando. Aí tem disposição no motor, hein? Tá com torque bom. É uma grande ferramenta. É, melhor marca que tem, né? Ah, eu não vou falar isso, não. Não vou falar isso. Nesse ponto, eu não vou concordar com você, não. Pra mim, a melhor marca que eu tenho aqui, que eu trabalho, é o meu. Não desmerecendo marca nenhuma. Caminhão bom é aquele caminhão que leva o sustento pra casa, né? Cada um. Pode ter aí um 11, 13, um 11, 11, um D60, o que seja. Mas se o caminhão estiver levando o seu sustento pra casa, esse é o caminhão bom. É, mas eu gosto muito do meuzinho aqui, hein? Meu amado Brutus. Positivo. É, com certeza, eu também, graças a Deus, que eu tenho aqui, eu também trabalho. E eu só agradeci. Agora, no caso, eu me referi, tipo assim, ó. É uma brincadeira. Eu olhei, você falou do Scania novo e tal, né? Eu falei assim, é a melhor marca. Mas a melhor marca é novo, entendeu? Captei! Captei! Amado mestre, a sua mensagem. O computadorzinho tava meio lerdo aqui, mas eu captei. Captei. Realmente, agora eu sou obrigado a concordar com você. A melhor marca se chama novo. Exatamente. Abapar o pneu. Mas é igual a melhor marca que o novo. De puta novo, se eu quero ver se dá problema. É, dificilmente dá, né? Acontece de ter um acidente de percurso. Mas é difícil. É difícil. O motorista me ajuda. Essa serra aqui do Cachivo. Quantos quilômetros de subida? Ela termina logo aí à frente? Onde eu tiro? Ela termina aqui na frente? Ah, mas eu de 4 quilômetros, acho só. 4, 5 quilômetros, né? Mas que é isso, não? Acho que não tá em tudo, não. É por aí. Depois acaba. Ela... Aqui é o KM 1104, da BR-163. Tô aqui na placa aqui na minha frente. Depois vamos começar a descer ela. Depois subir mais um pedaço. Beleza. Passar pra galera aqui então, que deve dar aí, galera. Serra do Cachivo aqui na BR-163, uns 4 quilômetros, em torno de 4 a 5 quilômetros, precisamente. É uma serra, ela não é muito comprida, mas é uma serra pesada. Você tem que subir aqui no calorão aqui em caixa baixa, reduzida, né? Pra não aquecer o caminhão e ser só alegria. É, aí tem a segunda parte. Essa seria do 5 km, é a primeira parte. Tem uma segunda parte que é só descendo, né? Aí também seria mais um 5 km a 6 por ali, entendeu? E depois subir de novo, mais uns 4 km. Você não falou que a serra do Cachivo tem tobogã, não. A gente sobe, depois desce e depois sobe de novo. Positivo, é mais ou menos assim. Então tá bom, galera. Vou parando a filmagem por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da subida da serra do Cachivo, né? A nossa modulação. E o Claudio Alcântara vai mandar aí um alô pra vocês também. Ah, positivo. Vou voltar ao Claudio Alcântara, motorista aí humildemente aí. O nosso companheiro de chapéu virado, negócio de caça mesmo. E estamos nesse sentido o Mini de Tuba. Também mostrando pra vocês o Corpina BR-163 no Tio. É com Deus. Obrigado pela oportunidade aí, meu irmão. Tudo de bom. Beleza, meu amigo, meu amigo Claudio Alcântara. Mas você vai repetir o que você falou, porque tem aquela galera que é exigente, né? Que fala que você falou baixo, que não escutou isso, aquilo. Então você pega o PTT, que é o seu, vamos dizer assim, o seu microfone aí. Bota pertinho da sua boca e você repete o que você quis dizer aqui pra galera. Ah, você é muito engraçado. Não, beleza, jóia. Estamos aqui em sentido Mini de Tuba. Acabamos de subir a Serra do Cachimbo. Quero agradecer aí a todos os queridos escritos do nosso amigo caçabeiro do Chapéu Virado, capital do Bang Bang. E estamos aqui na cola com o motorista em sentido Mini de Tuba. E vamos mostrando aí pra todos os amigos e queridos. 163 um pouquinho aí pra vocês, com todo carinho, satisfação. Muito obrigado, Claudio Alcântara por cá. Vai lá, inscreve no nosso canal. Obrigado aí pela oportunidade aí, meu amigo aí do... Eu, Cléris. Forte abraço aí, Caçambeira aqui na retaguarda aqui. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Tudo de bom. Será que é um carro motorista? Positiva, Claudio Alcântara. Estamos juntos, misturados. Pra galera que curtiu, dá lá o joinha. Pra quem não curtiu, dá um joinha também. E pra quem não conhece, não deixem de assistir os vídeos... Nossa, ali vai quebrar o caminhão. Não deixem de assistir os vídeos de Claudio Alcântara. O canal do Claudio Alcântara. Um abraço aí. Tudo de bom.